Vou acionar a Nicole Fusco para trazer um dos destaques que a gente contou para vocês na abertura aqui do nosso 3 em 1. A Força-Tarefa de Peritos lá do Instituto Médico Legal aqui de São Paulo concluiu a identificação das vítimas do acidente aéreo da VoIPES. As 62 foram identificadas. Nicole, o que você conta de informação? Como foi esse trabalho? Houve necessidade de fazer DNA? Quais são as novidades e atualizações? Bem-vinda. Oi, Evandro. Obrigada. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Antes de detalhar a identificação dessas vítimas, Evandro, gostaria só de trazer também a informação de que desses 62 corpos, 42 foram liberados até o momento para os familiares providenciarem os trâmites e também as cerimônias de despedidas dessas vítimas. Então, os trabalhos foram concluídos na noite de ontem com a identificação de todos os corpos. Os familiares de todas as vítimas já foram comunicados e essa informação foi divulgada hoje na sede da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, que fica aqui na zona oeste da capital paulista. Foi divulgada essa informação durante uma coletiva de imprensa. Das 62 vítimas, 40 delas foram identificadas por meio de impressões digitais, 7 foram por meio de digitais e outras características físicas e 15 por meio de características físicas somente. Além disso, os restos mortais de um cão que também estava no voo foram entregues à família dos donos desse animal. A gente lembra que mais de 40 médicos fizeram parte dessa força-tarefa para a identificação dos 62 corpos, contando com equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia que trabalharam na identificação desses corpos. Peritos da Polícia Federal também participaram desse processo, além, claro, da perícia do local. A retirada dos corpos foi realizada por peritos do Instituto de Criminalística e também do IML, com o apoio do Corpo de Bombeiros. E a gente traz também uma informação que foi dada durante essa coletiva pelo próprio diretor do Instituto Médico Legal aqui de São Paulo, Vladimir Alves dos Reis, que falou sobre a gravidade desse acidente e também sobre o fato desse acidente não ter sido comum, ter sido totalmente diferente do comum e que os passageiros morreram instantaneamente. Vamos acompanhar, então, o que disse o diretor do IML. Esse acidente foi diferente do que nós fomos acostumados a ver. O avião simplesmente perdeu a sustentação e ele caiu de uma altura de 4 mil metros. Quando ele chegou ao solo, ele teve um impacto muito grande. Então, todos os passageiros, todos os passageiros e tripulantes tiveram morte instantânea por traumatismo. Daí a nossa liberação por conta do poli-traumatismo que foi o nosso diagnóstico nos 62 passageiros. Nós ouvimos, então, a fala do diretor do IML, Vladimir Alves dos Reis, que falou a respeito desse acidente e das vítimas durante uma coletiva de imprensa hoje. Então, ontem a gente até tinha trazido aqui na programação que havia a possibilidade de outros corpos serem submetidos a exames de DNA, uma vez que eles provavelmente não estariam em condições de serem reconhecidos por impressões digitais ou pela arcada dentária. Mas, como eu mencionei, todas as vítimas foram, então, identificadas por meio dessas características físicas ou, então, por meio de impressões digitais. Portanto, nessa quinta-feira, que completa aí uma semana já do acidente em Vinhedo, todas as vítimas já foram identificadas. Evandro. Olha, muito obrigado pelas informações. A gente espera agora que essas famílias consigam conduzir da maneira mais rápida possível o velório e também o enterro, porque foram vários dias de angústia depois de todo esse trabalho envolvendo a retirada dos corpos, o reconhecimento do IML, o trabalho do IML para a liberação. E, enfim, né, está todo mundo muito angustiado com isso, principalmente as pessoas que, de fato, são vítimas. Não só aquelas que acabaram morrendo, mas todas as famílias que foram devastadas depois desse acidente da Voipés na última sexta-feira. Nicole está acompanhando desde então. Obrigado pelas informações. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado.